Oi pessoal, hoje eu tô aqui com a Nívia Stelman, nossa queridíssima. E ela vai contar pra gente tudo sobre a vinda dela pra Orlando, o que te fez vir pra cá. Sim, eu vim na terra da magia, minha gente. É coisa boa, né? Quer morar aqui? Maravilhoso. Muito feliz, assim. A primeira coisa que me moveu sair do Brasil foi a questão da violência mesmo. Eu falei assim, ah, eu quero ir pra um lugar calmo, tranquilo, fazer com que os meus filhos tenham o direito de ir e vir com mais tranquilidade. Só que quando eu cheguei aqui na cidade, eu simplesmente me apaixonei, né? Porque não tem como se apaixonar, né? É que é tão bom, é tão bom ser vizinha do Mickey, é tão... Ah, maravilhoso. E outra coisa, Orlando não é só Disney, né? Não é só parque. Tem muita coisa legal pra fazer que muita gente às vezes não sabe. E eu tô amando a cidade, é muito bom. E me diz o que você tá fazendo aqui, as novidades, tem programa. Sim, pois é. Eu apresento um programa na TV e isso que é legal, porque assim, quando eu vim pra cá, eu vim com a cabeça assim, eu vou trocar meu chip, vou chegar lá, vou fazer outra coisa completamente diferente, não vou trabalhar mais com televisão, porque eu sei que é difícil. E também eu queria um lugar calmo, tranquilo. Quando a gente foi fazer pesquisa, onde vamos morar nos Estados Unidos? Então vamos pensar. O ideal seria eu ter ido pra onde? Pra Hollywood, né, minha gente? Tentar alguma coisa. Não sei se eu ia conseguir, mas tentar, pelo menos eu poderia tentar. De repente um futuro. Um futuro, ninguém sabe. Mas aí eu falei assim, ah, não, eu vou trocar cidade grande por cidade grande, confusão por confusão, não, não quero. Eu quero paz, tranquilidade. E Orlando, uma coisa que me chamou muita atenção é essa vida interiorana que você tem. Ao mesmo tempo você tem acesso a tudo, tá pertinho de Miami, pertinho de praia, tem Clearwater, tem um monte de praia aqui perto. Então assim, eu falei, cara, eu acho que Orlando não falta nada, né? Tem diversão, tranquilidade, segurança pras crianças. Então eu quis mesmo um lugar mais calmo, que me remetesse à cidade do interior, porque eu nasci em Paraíba do Sul, interior do Rio, e eu gosto dessa vida interiorana, então tô amando. Amando. Mas conta um pouquinho do seu programa, como que é. Sim, o meu programa. Então aí eu vim parar e acabou pintando oportunidade na TV. Então é um inútil, agradável. Faço o que eu sei fazer, o que eu gosto. O programa dá dicas de Orlando, né? Entrevista pessoas famosas que vêm pra cá, porque aliás, Orlando é um lugar que só tem famoso porque alguma vez na vida alguém vai vir visitar, né? Pra ir pra Disney, pra ir pros parques, enfim. E aí eles acabam vindo na cidade, eu acabo aproveitando a oportunidade pra entrevistá-los. Mostro um pouco, dou dicas de tudo que acontece por aqui. Enfim, é um programa de variedades, mas é um programa muito bacana. Que legal. É muito legal. E em relação a sua família, seus filhos, como é que foi? Seus filhos se adaptaram? Muito rápido, né? Criança se adapta na velocidade da luz. O meu filho se adaptou muito rápido, porque ele já falava alemão, então quando ele chegou aqui ele jantou em inglês, foi fácil pra ele. A pequenininha ficou um pouco sofrida, foi sofrida pra ela, porque ela veio com três anos, então imagina, ela não falava nem o português direito, quanto mais o inglês. Mas agora ela também já tá voando. E eles estão super adaptados, graças a Deus. Meu marido também se adaptou muito bem. Eu achei que ele, porque o Marcos, ele é muito apegado à família, eu também sou, a gente morre de saudade de todo mundo. Mas o nosso dia a dia aqui, eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas a gente se une mais, né? Muito! É impressionante, né? Muito mais que no Brasil. Exatamente, impressionante como que ele faz coisas de casa que ele não fazia, me ajuda a cuidar, me ajuda a comprar coisas, me ajuda a... essa rotina com as crianças, tem que pegar um ali, tem que pegar outro ali. Então, assim, a gente divide muito bem o nosso dia a dia, é muito gostoso. É, porque a vida é corrida e todos têm que se unir, né? Não é? Então, se ajudar, mas que ótimo. É, é muito gostoso. Então, você tá feliz aqui. Muito! Eu acho que eu vejo a vida nesse, assim, dez anos, porque é uma qualidade de vida sem igual, né? Só de não ter trânsito, eu já acho incrível. Não, maravilhoso. Porque como eu sofria com trânsito no Rio de Janeiro. E hoje em dia que eu vejo as notícias do Brasil vindo, infelizmente, é um país que não tem segurança, né? Eu sofro muito pelas pessoas que ficaram lá. Eu acho que a gente merece, o brasileiro merece um país melhor e é pra isso que eu rezo todos os dias. Mas, assim, quando eu saí dessa violência do Rio, que tava me gerando uma síndrome do pânico, eu tava começando a ficar nervosa lá. Não tem como. Né? Então, não dá pra você criar o filho numa bolha. Eu quero que meus filhos peguem ônibus, peguem táxi, saibam se relacionar com as pessoas, sejam pessoas... Gente como a gente, né? E eu acho que aqui é o lugar pra isso. Perfeito. E dá uma dica aí pro pessoal que tá nos assistindo, nosso público. Que dica você daria daqui de Orlando? Gente, a dica, venha pra Orlando. Porque, assim, o que tem de coisa boa, o que tem de restaurante bom, o que tem de parque, o que tem de diversão, é uma cidade que vale a pena você passar pra conhecer pelo menos uma vez na vida. Quem não gosta de parque, tem o que fazer, tá? Orlando não é só parque. Então, venha pra Orlando. A dica que eu dou, venha ser feliz nessa terra que vale muito a pena. Visitem todos os sites, procurem tudo porque só tem novidade boa. Cada semana tem coisa boa pra acontecer. Então, gente, fica a dica. Fica a dica. E, Nívia, muito obrigada. Ai, obrigada a você. Fica a dica, assista o meu programa. Fica a dica, fica a dica. Fica a dica.